O que foi isso aí? Foi o pneu que furou menino E foi? Ainda vi que tu já tem onde para botar né? Menino, isso aqui é o pai lá desse que soltou menino E tu está rindo para onde? É lá para Juazeiro E onde é que apareceu esse menino? Eu quero mandar berça e dizer assim que o pai com pneu estourou Aparece um menino desse aqui, pelo amor de Deus É só o remédio menino, o fulinho É só o remédio menino É só o remédio menino Não foi que apareceu esse menino, pelo amor de Deus É só o remédio menino É só o remédio menino Pega aqui o remédio, você acha que é remédio rapaz? Tá doido? Menino sem vergonha Eu estou saindo mulher Vai devagar Homem é do jeito que eu quiser homi Pois com esse lascador eu quero é bem pregado Eu que me importo homi Tô caiu Tu caiu? Cai não homi Tu caiu Cai não homi Caiu homi Nós fomos dentro da cai não homi Oxi Isso aí foi o que? É que eu fui botar o pé da moto homi Homem você caiu Cai não Cai e o mundo está todo melado? Dá a cara como está, olha a cara Olha a cara, olha Você caiu homi Cai não Você não quer dizer homi Tá certo Põe o caiu, põe o caiu Caiu, caiu mesmo Pois é Falta que nem doido Pra que essas carreiras todas? Faz bem que a mulher disse fio Que eu ia me lascar todinho viu Cheguei, foi das caras Chegou homi Afirra a prova rapaz Chegou homi Foi mesmo homi? Foi homi E como foi rolar na escola? Foi meu filho que acertou as perguntas As perguntas estavam todas fortes Que era meu filho? Meu filho tirou nota boa Não, que a resposta estava difícil Mas eu não estou dizendo para mim não Deixa eu olhar rapaz Paminonda meu filho A pessoa que vai para a escola meu filho É para escutar o que a professora quer dizer E o que ela está fazendo meu filho Você pai Como é que eu vou prestar atenção? Espera aí, só olha a merenda Eu fui em Marquesismo e tudo e lá Esperando um requeiro para comer a merenda Que pai não compra merenda para mim Ai não compra merenda para mim Pai não compra merenda para mim Compa não Aqui ó Se você não compra Bem meus amigos Está aqui na casa do meu amigo Lulu Deu uma reformadinha na casa Não foi não amigão? Foi isso ai meu irmão Estou vendo aqui ó Tinta original Está vendo? Não larga Não é mais tinta de pacote Essa coisa está melhorando Graças a Deus né meu irmão? Graças a Deus meu irmão Graças a Deus E logo logo A gente está fazendo uma de tijolo né? De tijolo se Deus quiser Enquanto essa daqui é de taipa né? É Mas gente não tem uma morada melhor Do que uma casa de taipa não Eu já morei em casa de taipa E eu não sei não Não tem uma melhor não No tempo do calor A gente não sente calor Porque ela é térmica No tempo do frio A gente não sente frio Porque ela é térmica Por ser de alvenaria Sem ser de tijolo É a madeira O barro E mais barro por cima né? Exatamente Não galera A humildade em primeiro lugar Simplicidade em primeiro lugar E aqui É a casa do meu amigo Lulu Como vocês estão vendo aqui ó Casa em taipa Simples Mas O melhor lugar que eu acho é aqui Eu me sinto Feliz demais quando eu venho para cá Então Um abraço a vocês Que Deus nos abençoe E Deus ajude todos vocês também E tamo junto né meu amigão? Isso aí meu irmão E se pega com Deus O que será pegado com Deus Será valido Tudo dá certo Faça que nem nós Que Deus Chegou meu filho Chegou meu filho Que Deus te cortou de emprego Nada desse jeito hein Isso aí pai Porque a minha mochila Está esquentando demais Mocinha essa aqui pai Que te pegou de fogo pai Que está quente dando fogo meu filho Tu pode comprar Da mochila para mim Isso daqui está esquentando demais É porque ela está pequena Para você né Aqui está quente mesmo Eu já comprei meu filho Eu já comprei outra Está aqui ó Já comprei outra Está aqui ó Ó Essa é grande meu filho Eu sei pai Dá mesmo Dá mesmo Essa daqui Essa daqui é esquenta mesmo Essa daqui é esquenta Que é a ganduna É daí que cabe um livro Tudinho e você dentro Eu não quero não pai Eu quero uma de verdade Eu quero uma de verdade E essa aí Me tira a pominonda Eu não quero não Essa aqui não Eu estou me tira a pominonda 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 E eu vou pegar Ah pai O que é meu filho? Chega aí da escola pai Chega aí Chega aí Um monte de gente morta Pony viu o caminho Um monte de gente morta Um monte Vamos me amortar meu filho Onde é? Lá do cemitério Mas eu não estou dizendo Eu não quero Tá vendo a tua caixa Que você dá seu filho? É do cemitério 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 Chega aí Vai descar Chegou meu filho Chega aí pai Eita como chegou você Eu não estou vendo nada estranho Não é diferente Não estou vendo nada diferente não Você tem certeza Eu não sei a certeza Mas que arrumação é essa pominonda Oh mulher O que foi? Repara a arrumação de pominonda Repara mesmo E o que é que ele tem? De brinco Isso aí é monto rapaz De monto Quem arrumou isso aí Onde foi? O coleguinha da senhora que me deu Nas cordas Olha essa besta que o hotel Os cantor usam brinco Que cantor? Ela é cantor Mas não é obrigado você Tem que usar Olha se você não traz taureu Mas a gente tem que arrancar minha unha Não atira não Tira não Não atira não Isso aqui é monto rapaz Ah pois aqui